Boa noite, Jesus. Olha a gente aqui de novo, hein? Todas as noites clamando a Deus, todas as noites abaixando a adrenalina, deixando Jesus falar a nossa mente e trazer calma, paz, tranquilidade ao nosso coração. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus porque Ele é misericordioso, louvo a Deus porque o Seu amor se renova a cada instante, a cada momento. Que bom, que bom ter Jesus conosco, que bom ter Jesus ao nosso lado. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso para salvar, misericordioso para trazer esperança ao nosso coração. Saiba em nome do Senhor Jesus de que nada está perdido. Agora é noite, mas o sol vai raiar e um novo dia surgirá. Pai, pelo poder de Deus você estará em paz e eu também. Louvado seja Deus por isso. Clame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Bençãos e misericórdias do Senhor estão sendo derramadas nesse momento na sua vida. Receba a graça preciosa do Senhor Jesus. O livro de Atos, no capítulo 16, declara que para que sejamos salvos, precisamos crer no Senhor Jesus. Romanos 8.1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não permita que o diabo te oprima, não permita que ele estrague a tua fé. Entrega a tua vida, entrega teus pensamentos, tuas dores, tuas vergonhas, teus pecados. Entrega tudo a Cristo e ele reverterá toda maldição e bênção e toda ação do diabo cairá por terra. Em nome de Jesus, amanhã você terá um dia feliz. Amanhã você começará o teu dia com Jesus. Amanhã você verá as ações de Deus, porque ele trabalhará a noite inteira por você. É assim que nós andamos pela fé. Se você ainda não faz parte desse ministério aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva. Tem mais de, olha, acho que já tem quase 3 mil vídeos aqui no YouTube. Venha, participe, se envolva. Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus está contigo e eu creio em nome de Jesus que você verá a mão poderosa do Senhor na tua vida e na vida da tua família. Que Deus esteja ao teu lado e que você possa agora dormir, que você possa agora descansar, que você receba as preciosas bênçãos de Deus na sua vida. Tem algo te incomodando? Você está ferido, está magoado, está triste? O que está acontecendo? Faça o seu pedido de oração aqui nos comentários. Tem um espaço aqui para os comentários e a gente usa para fazer pedidos de oração. Enquanto outros canais no YouTube usam comentários para ficar rindo, brincando. Está tudo certo rir e brincar. Mas aqui é um espaço de oração, onde nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa corrente de oração. Eu quero aproveitar aqui para agradecer todo aquele missionário, missionária, não importa a religião, mas que está sempre compartilhando mensagens de fé, amor e esperança. Obrigado a você que replica. Obrigado a você que compartilha. Que Deus te fortaleça em fé, em amor e em graça. Tenho a certeza que o Senhor Jesus já cuidou de você antes mesmo de você pedir. E o milagre que você tanto precisa vai acontecer. Você recebe? Recebe a certeza de Jesus te amando, te protegendo, te cuidando, te pegando pela mão. Recebe a unção de Deus? Tenho certeza que sim. Que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, a tua família. E esse ministério aqui é um ministério de todos nós. Ele é construído por todos nós aqui nas redes sociais. A base desse ministério é o YouTube. Mas ele está no Telegram, está no WhatsApp, está no Instagram. Ele está no Facebook, está em tantos lugares. Você não imagina a quantidade de pessoas que têm sido beneficiadas, acalmadas, consoladas. As milhares de pessoas que têm vencido depressão, os suicídios que são evitados, os abortos que não acontecem. Porque aqui é um lugar de paz, um lugar de entrega, um lugar onde nós choramos diante do Senhor. E onde nós recebemos dele a vitória. E se esse ministério tem sensibilizado a tua casa, a tua família, as pessoas que você ama, participe, colabore. Aparece agora na sua tela a chave Pix, que é ministériovansaraiva.gmail.com ministériovansaraiva.gmail.com Você sabe, esse ministério, ele não tem o suporte, o apoio de nenhuma religião. Quem dá o suporte e o apoio são amigos e colaboradores. Se você quiser e puder, colabore. Tregue a sua vida ao Senhor Jesus e contribua. Se isso for do seu coração e se, lógico, você sentir o Espírito Santo tocar você. Porque mais importante do que a doação é a certeza da condução do Espírito Santo. Tenho certeza disso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. O meu cachorrinho agora se animou aqui. Mas eu tenho certeza que você também está animado em Jesus. Que Deus te proteja hoje e sempre. É o meu desejo para você e para a sua família. E agora eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua proteção. Obrigado porque o Senhor jamais irá nos desamparar. Por isso, Senhor, fica ao nosso lado. Cuida de cada um de nós. Transforma tudo o que temos e tudo o que somos. Salve-nos, Senhor, para a eternidade. Queremos o Senhor nos guiando, nos cuidando e nos protegendo. Entregamos tudo em tuas mãos. E agora juntos, em voz alta, queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto e te dê a paz. Querido, Deus abençoe você. Eu quero te encontrar amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube. Tá? Com o Bom Dia Jesus. Um grande abraço a você. E até lá. Um grande abraço a você. 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 Um grande abraço a você.